Para você que está acompanhando o nosso programa, nós estamos aqui no bairro do Anigal, bem próximo à Toca da Cutia. Nesse exato momento a gente acompanhou a chegada do corpo do Elcio, do Smith, aqui na cidade de Alenquer. O corpo vai ser velado aqui na Igreja Mundial, bem próximo à Casa do Cimento, do nosso amigo Lucelino Souza e as pessoas que são de Alenquer, que queiram vir aqui. Então o endereço é aqui, olha, Estrada do Curumum, aqui na Igreja Mundial, próximo à Casa do Cimento. Você que vem da Travessa do Tulao de Sodré, você vai entrar na Casa Queiroz. A gente já acompanhou aí o sentimento, as pessoas que estão trazendo as últimas solidariedades à família. O Elcio é um cara muito querido. O corpo vai ser velado até às quatro da tarde e às quatro horas vai sair daqui da Igreja Mundial, vai percorrer algumas ruas da cidade de Alenquer, haverá uma homenagem para o Elcio lá na sede do Internacional. Para quem não sabe, o Elcio sempre foi um cara que mostrou o amor pelo esporte, inclusive levou, resgatou o Internacional e Anigal para Manaus. No domingo haveria o jogo lá do Peladão, do time dele, não aconteceu esse jogo, ele não participou desse jogo porque o Papai do Céu precisou dele. Então, só reforçando a programação de hoje, a gente viu a mãe do Elcio, a esposa dele, a Marcela, já está aqui na cidade de Alenquer, o avião chegou por volta de dez horas da manhã, trouxe o corpo que saiu de Manaus por volta de seis horas da manhã, fez aí um pouso em Santarém, uma escala, chegou na cidade de Alenquer por volta de dez horas da manhã. A programação, mais uma vez, é o seguinte, o corpo está sendo velado aqui nessa igreja, aqui no bairro do Anigal, vai ficar aqui até as quatro horas da tarde. Quatro da tarde vai sair o cortejo aí pelas principais vias da cidade, haverá uma homenagem lá na sede do Internacional para o Elcio, que os atletas vão fazer essa homenagem para ele, de lá o corpo segue aí para o cemitério de Santa Maria. O corpo vai ser enterrado aí no cemitério de Santa Maria, certo? Então, você que está assistindo a nossa programação, eu como amigo do Elcio, é muito triste, gente, a gente acompanhar, ver o sofrimento da família, de amigos, e você que dando um adeus, último adeus ao Elcio, vem aqui, já passei a programação, em nome da família, a gente convida você para vir aqui também, tá bom? Marcelo Leitão, bairro do Anigal, próximo à Toca da Cotia, para o programa Conectados na TV.